Então Tropinha, voltei aqui ensinando aqui a parte doida, como pegar o item lá da cartola, né? Depois que você juntou todas as joias, que você tem que fazer tudo aquelas joias, você não pode tipo assim, pegar a azul e a cinza, não, tem que pegar tipo assim no corte, primeiro tem que pegar a vermelha, depois a amarela, depois a azul, depois a cinza, não é, tá, entenderam né Tropinha? Tem que ir pegando essas aí, eu acho que eu não mostrei uma, ou eu acho que sim, que fica uma embaixo d'água, eu vou mostrar aqui desde o início de novo, que aquilo lá tava sem tempo pra tá mostrando Tropinha, aqui ó, do meio a joia, você vem e segue aqui ó, aqui ó, você tá pegando essa cartola caótica, ela é bem bonita, aqui ó, cinza aqui, Tá vendo Tropinha? É, 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 é tudo longe mano, tem uma única raiva que eu tenho aqui de, de fazer, pegar essa cartola aqui, porque ela é muito longa, se tem tempo eu vou até derrotar o chefão de novo, aqui né, que o bagulho, que é, o bagulho é fruto, tá, primeiro você segue aqui ó, esse aqui ó, esse aqui, esse matinho aqui ó, nossa floresta, primeira joia, atrás dessa árvore, Tá, peguei a joia, tá, peguei a joia, ah, o que que eu faço agora? Agora tem que pegar a segunda joia, a joia amarela, agora tem que ir lá na casa do escambau, pegar a outra joia, enquanto isso eu vou soltar aqui, eu vou dar minha raiva, Rápilão, Tropinha, na hora que eu vou pegar a última joia, que tem que fazer o parkour, eu, eu vou cortar e vou logo pegar a joia, direto a joia, sabe, que eu só tenho que fazer o parkour, Ah, vou comprar M&M's, boa, M&M's, tá, aí tá, desculpa Tropinha, eu sou da minha família, Lidner Trop, mas, né, eu não tenho um set pra gravar ainda, então vai assim mesmo, tá, aqui ó, se eu sobe aqui em cima, Cadê, ó, aqui ó, se eu subi bem aqui, Traz essa muralha, É com certeza é essa muralha aqui mesmo, É essa muralha, Não é muralha não, É uma muralha, Aqui ó, a segunda gema vai estar aqui ó, amarela, Tchung passa em cima, Pegou, Agora a próxima, né, você vem aqui ó, e já vai estar a terceira joia, A terceira joia é rapidão pra pegar, Deixa eu tirar o volume do jogo aqui, né, pra não, Não fica ruim, tá, pronto, Ali ó, a segunda joia, A terceira, desculpe, a terceira joia, Chump, Tá, Dali, Agora, A próxima joia, a quarta joia, Vamos lá, tá, ele pegar, Que agora eu acho que é a azul ou a cinza, Aqui, Acho que é do Rio, peraí, tropa, É, aqui é do Rio, tropinha, Aqui é do Rio, Ui, cai, Uuu, Nossa, que gráficos lindo, Agora fica muito legal, Não sei se é nesse Rio, É, É, esse aqui, Aqui ó, Chunkai, Muito bonito, Aqui, você pega essa aqui, Essa joia que tá aqui embaixo da água, Pegou essa aqui, Vai direto pra, Pra cima, Fica ali em cima, Pé do shuriken, Você vem, Pega e sobe, Pega aquela ali, Aqui, Agora é a quinta gema, Rapidão, Tropinha, Rapidinho, Aqui, Pronto, Agora você tem que ir aqui, Nadar lá, Pra que ela ir lá, Tropinha, Agora é a penúltima gema, A última, Ela fica bem escondidinha, E é a penúltima também, Entendeu, Tropinha, Assim, Coloca essa água, É muito bonito, Deixa eu ver que gráfico eu tô, Ó, Núbios, Tá, Minha mãe não tá travando, Tá, Aqui ó, Tá vendo, O jogo, Ele é, Ele é bem desenvolvido, Tipo, A água, Ele é bem topzinho, Acho que eu nunca joguei, Deixa eu jogar sério assim, Vou voltar, Jogando aqui, Pra ver como que é, Se o jogo for bom, Eu trago aqui pro canal, Se não for, Eu não trago, Nesse vídeo, Que eu só tô trazendo um tutorial, Pra como pegar essa cartola, Cartola, Caótica, Isso é o nome dela, Tá, Aqui ó, Corre, 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 Agora a última gema tropa, Vocês vão ter que vir aqui ó, Aqui atrás, Lá atrás, Como vocês já viram no primeiro vídeo, Né, Só que aquele vídeo, Eu fui derrotando o chefão, Comecei pelo chefão, O chefão não é tão difícil, Quais minutos já tá, Já vamos, Cinco minutinhos, Pegando aqui a última gema, E capão, Já foi, Caramba, É meio difícil subir aqui mesmo, Não é tão difícil, Tá, Depois você entra aqui nesse buraco, Né, Falei que ela fica um pouco contida, Eu tenho que teleportar daqui pra um, Pra outro lugar, Que é, Teleportei, Pronto, E agora eu tenho que fazer de parkour, De novo, Explicando aqui, Né, Caso alguém, Não tenha entendido no, No vídeo que eu postei ali agora, Pou, Aqui, Você tem que fazer de parkour, Simplesinho, Deixa eu cair, Né, Porque eu sou muito noob, Né, Porque eu não sou muito bom em parkour, Mas eu vou de ação, Deixa eu pegar aqui, Daí, Tropa, Eu vou tá ensinando como pegar, O cordão, De lá, Cai, Não, Não cai, Boa, Tá aqui, Ó, Você tem que pular em cima dessa madeira, Da tora, Né, O dia que você quiser chamar, Cai, Eu entro, É meio difícil, Ó, Se você não quiser subir aquelas tábuas, Você vem aqui, Só por aqui, Né, Não é, Não é, Não é, Eu aqui, Essa aqui, Não é tão difícil, Eu só, Só sobe aqui, Você vai bugar aqui, E subiu, Fui, Haha, Lifehacks, Beguizinho ali, Tcham, Tcham, Aqui, Pulei, Uhum, Tá, Depois que você, É, Eu vou cortar aqui o vídeo, Tropinha, Pra, Já ir pegando as joias, Então, Tropinha, Voltei aqui, Depois de meia hora, Tentando passar o parkour, Aqui, Depois que você passou aqui, Gular esse trilho, Pulando, Aqui ó, A última gema vai estar aqui ó, É a gema verde, Acho que ela é verde, Então, Você vem e pega, Vou cortar aqui, Tropa, Ah não, Não vou nem cortar, Você vem aqui, Quando você sair, Você vai, Vai embora, Agora Tropinha, Eu vou te mostrar uma posição aqui, Você vai precisar de, De um código, Pode ser uma luz, Esbilhão, Aqui ó, Vamos sair rapidão aqui, Você vai aqui ó, Pula, Aqui, Sai desse buraco feio aqui, Tá, Sobe por aqui mesmo Tropinha ó, Passa mais rápido, E vai parar aqui na frente ó, Tem, É, Cinco lâmpadas, Que elas vão piscarem seis vezes, Deis, Quando elas ficarem tipo assim, Piscou duas lâmpadas, É um código, Piscou três lâmpadas uma vez, É um código, Entendeu? Aqui ó, É aqui, Aqui, Bem aqui Tropinha, Ó, Pra vocês saber mais aqui, Quando ele tem essa, Árvore, Deixa eu ver se é aqui, Acho que é aqui, Não, É mais pro lado, Animal, Tá, Eu vou cortar aqui, Vocês vão ter que andar aqui, Tudo isso aqui, E eu vou cortar, Quando eu chegar lá, Eu volto, Então Tropinha, Voltei aqui ó, Aqui ó, Vão ter essa lâmpada aqui, Esta, Uma lá em cima, Uma ali, E uma lá, Que ela já pisca, Ali ó, Aquela ali ó, Aquela lâmpada, Tipo assim ó, Vou mostrar, Meu código aqui, Vai ser ó, Deixa eu arrumar bem, Se eu adiantar, Não conseguir ver todas as lâmpadas, Pronto, Aqui arrumado, Não, Tem que ver todas as lâmpadas, Isso é muito, Porque fica posicionando, Aqui ó, Aqui, Uma lâmpada, Duas, Três, Ali vai piscar, Fazer luz, Tá, Entendeu, Tipo assim ó, Pisco aqui ó, Quatro, Número quatro, Cinco, Piscou todas, Cinco, Piscou mais uma vez, Cinco, Piscou mais uma vez, Cinco, Entendeu, Você vai ter que, Dei a nota no papel, E, Então, Dei você vem aqui, Depois você anotou todas, Eu anotei tudo pela metade, Tá, Eu não vou poder anotar o chefão, Que eu já ensinei no último vídeo, Como derrota, Você, Vem rapidão, Eu vou, Teleportar ali de novo, Porque eu já ensinei onde que é, E fui, Então, Tapinha chegando no riacho, Aqui ó, Vai descer nesse, Vai descer ali, Vai ter um, Um cadeado, Então, Esse foi o vídeo, Você coloca o seu código ali, Foi o vídeo, Espero que vocês,